E agora também a produção. Não ponham no oráculo do Divaldo cantor, que ele não é cantor. Ele fez esse reparo à produção, mas ele não é cantor, está bem? Diz o que é para explicar, o que é para ver? Sim, já fui cantor, já não sou mais cantor infantil, fui rapper, mas já deixei de ser bastante... Deixaste a música. Sim. Deixei a música em termos de cantar ou interpretar. Estou ligado à música por via de... Mas agora como é que queres no oráculo? O que é para eles escreverem rápido? Blogger. Blogger, pronto. Ele é blogger. Já foi cantor infantil, cantou aí como criança, cresceu, ficou rapper, largou a música e agora está aqui. Olha, nós estávamos há pouco a falar, indo já direto ao assunto, por causa da tua marca. E muitos dos artistas, como tu, como o Queijo, acabaram por acrescentar à música este lado de empreendedor. Não é? Por quê? Isso é uma conversa, não é? Não, não. Eu tive logo a partir que eu experimentei timbrar uma t-shirt com um nome que não fosse o meu. Até porque na altura não era conhecido, não tão conhecido. Mas já querias fazer isso? Já tinhas a ideia? Já em 2010 foi a primeira experiência que eu tive e foi uma experiência bastante positiva. Já os primeiros anos de vida do meu filho eu sustentei a vender merchandising. Sem ser uma estrela, sem ser conhecido. Mas tinhas uma marca que tu timbravas? Qual era? Sim, The Boy. Ainda falo numa das músicas, eu ainda mencionei, sim. Eu já timbrava só assim a título e ia vendendo nos meus colegas. E aqui umas mais próximas. Sim, e funcionava muito bem. Durante muito tempo consegui viver com aquilo e rentabilizava aquela pouca visibilidade que eu tinha em termos de música. Mas eram t-shirts e mais? Ficavam apenas pelas t-shirts? Eram simplesmente t-shirts. T-shirts? As t-shirts aqui vendem muito. Eram simplesmente t-shirts. Muito mais que CD's. Vendem mais t-shirts que CD's. Ok. É verdade. Então fui, fui, fui. Mas depois eu decidi parar porque eu achei que eu precisava fazer bem uma coisa de cada vez. Então eu decidi apostar naquilo que era fazer música e me profissionalizar nisso e ter a expansão necessária. Porque eu sabia que a partir do momento em que eu conciliasse a marca com o meu trabalho, se o nome já estivesse num estado mais evoluído, automaticamente a marca teria uma coisa assim. A marca também para isso e que tu fizeste exatamente a mesma coisa. Não, na verdade, quer dizer... Sim, tu tens uma marca. Sim, mas não foi o mesmo processo que eu ia me dar. Foi diferente. Porque... Você está mais um apaixonado por moda? É exatamente por aí que eu ia começar. É a paixão que eu tenho por moda. A paixão no seu todo, mesmo antes de fazer também música, enquanto dançarino, por aí fora, eu sempre fui... As pessoas gostavam sempre da forma como eu me apresentava. E posso considerar, autoconsiderar que eu sou um apaixonado pela moda nato, desde a minha eternidade, sempre... És um canhão, és angolano. De alguma forma. De alguma forma. Por acaso, as pessoas me dizem muito nessa perspectiva. Mas eu não estou a gozar, tu sabes que eu estou a dizer isso, mas é o que eu penso. Sim, e só fomos evoluindo. Só que eu acredito que nós poderíamos estar a fazer muito mais, a render muito mais, se estivéssemos numa atmosfera onde o angolano, principalmente, tivesse mais senso patriótico. E mais dinheiro. Queijo. Mais mesmo? Por que mais dinheiro? Porque também para comprar, as pessoas têm que escolher ou comem ou compram roupa. Não, mas muito antes... Muitas vezes é uma escolha que é complicada. Concordo plenamente contigo, Cota, mas muito antes disso, eu acho que durante algum processo, vou falar da nossa geração, a fase embrionária, como fomos crescendo, nos foram passados muitos testemunhos. E mesmo isso vai descarrilhar mesmo na forma como nós olhamos para a moda, estás a ver? Por exemplo, nós temos muitos déficits em todas as áreas dentro da culture, porque as pessoas quando pensam que nós somos rappers, não somos rappers porque é uma moda, é uma trend, não. Isso é uma cultura, a forma de ser, estar, vestir, falar e por aí fora. E isso foi se arrastando até a moda, mas nós temos aquele vácuo, aquele déficit, onde o angolano, se souber que a peça é do Cota Dani, já não compra. Esse é o que eu quis dizer. Mesmo que tenha o poder de compra. Sim, sim. Preferem comprar, talvez, marcas de outras pessoas que até eles não conheçam, mas apoiar o que é nosso, não é? O que é desta artista que nós conhecemos, dificilmente o público faz. É um problema sociocultural, é um ponto de vista. Eu não sei, e Divaldo, é assim. Porque temos, eles têm a sua marca, o Vuino também tem, o Dita Finha também tem, e já tem há muito tempo. Sim, sim. A Gael X não estou em erro. Sim, muito complexo. Não é? Esse é um caminho que faz sentido na carreira dos artistas. É, é. A música, por si, os artistas são já gestos natos, porque principalmente tem o rolão do músico, no princípio acaba fazendo quase tudo por si. E vai aprendendo a gerir e a fazer melhor gestão. E os merchandising ajudam a perpetuar o nome, a expandir mais o nome. E é um caminho que se segue, porque o músico não deve simplesmente render de ir a um show, de gravar de uma participação. Tem mesmo que fazer essas coisas todas para complementar aquilo que é. Porque eles acabam sendo uma marca. O KG One é uma marca, o Young W é uma marca, representam pessoas, representam os seus fãs. Logo, a marca não se limita a um único objeto, que é a música. Vai expandindo e eles podem fazer outras coisas várias. E aqui nós já vamos vendo um pouco, além das camisolas, dos chapéus, já vamos vendo os músicos a fazerem outras coisas. Começam na música e pelo que vão ganhando com a música, está tudo em si, já facilita a fazer outras coisas. Olha a questão dos fãs. E nós ultimamente temos em linha um fã, vosso, gosta do vosso trabalho. E penso que queria também dizer aqui algumas coisas para vocês. Boa noite. Está em direto? Boa noite. Com quem é que estamos a falar? O GDESGAME. É? Agora tem que adivinhar os bons humanos que estão aí. O GDESGAME. Não. Quer dizer, no fim do dia também sou um fã deles, claro. Sou fã do Conquistador, sou fã do Águia. É, eu te ouvi. Sou fã do Edifaldo, que é o que faz no Hipop há alguns anos. E também sou fã do Jatinho. Ok, muito obrigado. E então, qual é a contribuição? Não te ouvi, não é? A conversa. Bom, na verdade, a produção da Panhama, a produção da Panhama um pouco, deslizante. Nós estamos em autofano, mas eu estou presto a embarcar. Oh, Vui, 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 Vui. Vem aqui, família. Vamos lá. Salute. Tudo em ordem. Eu estava aqui a criar um suspeito, mas ele começou a falar e eu percebi que era ele. Mas ele começou logo a falar e percebemos. Estamos aqui a conversa. Vui, Vui, não sei qual é o contributo também que tu queres ajudar. Estamos aqui a falar de artistas que depois vão desenvolvendo outras coisas fora da música. E como também é o teu caso, não é? Vão desenvolvendo um pouco daquilo que é o empreendedorismo. Está aqui o Edvaldo, está aqui o Young W, o Cage Wine. E contigo não é diferente. Sim, claro. Eu desde cedo percebi que só música, só cachês de shows não era suficiente para ter o nível de vida que eu pretendia. E também sempre cedo percebi que a exposição mediática que um artista ganha, a popularização deste mesmo artista, ou de uma figura pública, é tão grande que ficar apenas pela música é quase como estou, não agarras com as duas, mas um gift que Deus deu. Então, podemos ramificar a exposição mediática que tivemos para N projetos de investimento. Um deles costuma ser sempre o merchandising. T-shirts, chapéus, no meu caso livro, outros negócios que não tenham necessariamente a ver com a música. Temos também encontrar um problema grave que é a distribuição. Então, se a nossa distribuição de produtos fosse um pouco mais concisa, os artistas já poderiam ver números muito mais altos. E até com esses inputs, esses enganos financeiros poderiam gerir e autopatrocinar a sua carreira. Então, na verdade, todos estão no caminho certo. Eu acho que os artistas devem, cada um ao seu jeito e ao seu bolso e à medida do seu passo, empreender. Porque só viver de cachês ou só de vendas de música, para a nossa realidade, não é garantido. Não é garantido. Não é garantido. Não é garantido. Então, eu aconselho sempre isso. Tu estás no aeroporto, não é? Sim. Podes dizer para onde é que vais ou não? Eu estou, na verdade, estou aqui com um grupo de artistas angolanos, não é? Nós estamos em Benguela. Então, eu, o Mago de Sousa, tal Cristo, tal Raton. Ok. Tivemos um evento esta semana aqui. Ah, estão a regressar a Luanda. Exato, exato. Ok. Então, olha, faça uma boa viagem, Vui, Vui. Criamos apenas, assim, o teu contributo curto que tu já deste. E quando chegares numa outra oportunidade, estás aqui connosco. Está certo. Queria mandar um abraço grande a vocês, a vossa produção, por ter escolhido este tema. Na verdade, a música angoliana precisa agora dessas novas abordagens, não saber qual é o problema, quem lutou com quem, fez o quê. Porque estas abordagens, na verdade, vão abrir a cabeça de muita gente e vão permitir, não só postos de trabalho, mas com rentabilidade. E é isso que a gente precisa. Exatamente. Obrigado pelo teu contributo e obrigado pela mensagem que passaste aqui. Está bom, estamos juntos. Ok. Além daquilo que nós estávamos a falar, o que eu queria era relacionar, porque estávamos a falar do Cain e Wess. E aquilo que tu disseste, Edivaldo, é aquilo que na América já se faz há muito tempo. Não é? Já se faz há muito tempo. Mas estamos a falar do mercado que funciona. O Vuivui falou muito bem da distribuição. E há outros fatores que eu acho que também dificultam o trabalho. Dificultam e impedem que esse trabalho seja, de facto, tão grandioso como, muitas vezes, é a música do artista. Ok. É um ponto, é um ponto. Só um parênteses que eu gostaria de abrir. Há pouco o Daniel falou, e bem, acho que foi o Cainz, do facto de... Um pouco de falta de patriotismo, daquilo que é aderência aos produtos nacionais, ou pelo que o facto de ter associado a um artista já deixa de ter tanta aderência como se tratasse de um produto desconhecido ou de uma outra marca internacional. Isso é bem verdade. Acontece. Mas há uma explicação para isso? Porque se têm tantos fãs, há uma relação que não se percebe. Se os artistas tantas vezes se vangloriam de terem tantos fãs, de terem tantos seguidores nas redes sociais, de quando sobem ao palco têm milhares de pessoas aos gritos. Então, se não é pelas razões que eu apontei, gostava que me explicassem, porquê então que essas pessoas não consomem os vossos produtos? Eu acho que em Angola nós temos tudo paralelamente em duas divisões, os ativos e os passivos. Nós temos fãs ativos e fãs passivos. Os nossos fãs são passivos, não são ativos. Os nossos fãs... Nós, por exemplo, se fizessem um top 10 dos melhores rappers, por exemplo, nacionais, tu vais dizer tipo, o A, B, C, D, que normalmente tem a crescita a nós. Mas se tu fores ver os ganhos e a rentabilidade desses artistas, nem consta nos últimos seis shows do país. Você vai perceber? São os fãs passivos. Os nossos ativos não têm capacidade de compra. Gostam, contribuem com emoção, com tudo mais, mas na hora... Então a maior parte é passiva? É exatamente o que acontece, por exemplo, no nosso Instagram. Sim. Nós, por exemplo, se formos fazer uma análise na África Central, ou se calhar tipo na diáspora, precisamente, por exemplo, nos Palopes, nós acabamos por ter muito mais seguidores que muita gente. Eu, por exemplo, tinha contratos com a Asus, com outras coisas, mas, por exemplo, eles deram um chega quando disseram, que tu tens muitos fãs, sim, mas são passivos. Porque o nosso fã, quando tem que ver o nosso post, não tem pacote de... Publicidade. Não, não tem pacote de aderência à internet, ele tem que esperar, às vezes, o saldo, a dificuldade. Então, ele não tem a capacidade de estar permanentemente como alguém ativo. Então, logo, não há interesse nenhum, por exemplo, no meu trabalho, em estar a receber peças para fazer um... O Edivaldo está a dizer que não é isso. É a minha opinião, bem, não é muito por aí. O que é que tu achas, Edivaldo? Eu acho que isso, não é uma questão da música só, é uma questão da sociedade, nós temos aqui elites. E nós, entre a elite, com um bocadinho de capacidade financeira, e entre músicos, também é que tem muito isso. E, se calhar, os produtos não são para os fãs, porque o que eu vejo é que as pessoas compram as camisolas. Como o Cage disse que as camisolas vendem mais que os CDs, o Daniel também afirmou isso. Isso é bem verdade, eu vi em alguns artistas e vejo. Eu acho que os fãs compram. Agora, se nós fizermos um produto para uma certa elite, obviamente que não podemos esperar muito, porque o nosso público-alvo está identificado. Exato. Eu discordo. Nosso público-alvo está identificado. Os casacos de Ango d'Abo, pelo custo... Quanto custa o teu casaco? 20 mil, quanto? Número do telefone? 990-8571-48. Fala bem, vem do meu dia. 990-8571-48. Por exemplo, vamos aqui para latas. E, Cage, nós temos artistas grandes aqui. E só são grandes com música e shows. E não tiram proveito disso de outras formas. Eu acho que os músicos têm que estudar formas de rentabilizar e não procurarmos exatamente só as dificuldades. As dificuldades nós já conhecemos. Vamos falar com os pedacentes do chão. Certo. Com a rendada angolana. A rendada angolana. Vou abrir isso há mais de uma década. Ponto número um. O teu fã ambiciona aquilo que ele vê como uma poltrona. Ok? Tu, se pegar uma t-shirt e tembrar. Vou dar um charalto até o cota-pata. Vá. Vais tembrar no pata. Ok? E tu, se tu queres... O teu objetivo fulcral é atingir a camada que consiga comprar. Nesse caso, vamos falar de comisolas de 3, 4, 5 mil casas. Logo, tu não vais ter uma amplitude em termos de venda. Sabe por quê? Porque o povo, a gráfica, faz o mesmo que tu. Ponto número um. Então, não estamos a falar a mesma coisa. Ok? Porque se eu pegar... Se eu tentar rentabilizar e pegar uma peça simples e só timbrar, qualquer um faria. Sim. Ok. O que o fã quer? O fã gosta daquilo que ele vê no artista. Ele quer ter o que tu usas. Ter o que tu usas, sim. Logo, começas a primar por uma qualidade. Vamos voltar um bocadinho aqui à história. Por exemplo, eu acho que as boxas do Fred Costa estão de estupenda qualidade. Mas eu fiz uma introspeção, fiz uma análise e percebi logo que o único problema era o facto de ter o nome do Fred Costa lá. Porque se tivesse papá, eles comprariam da mesma forma que eu compro uma Gucci, uma Prada. Então isso é estranho. Então quer dizer que não há uma relação emocional entre os artistas e os pães? É o que eu disse. Muitas vezes não. Esse é o meu ponto. Eles quem? Se eu fosse fazer, por exemplo, uma introspeção, eu quando estou a fazer uma venda, CDs, eu vejo os meus pães e nenhum deles dentro da classe média. Eles conseguem comprar umas nikes, compreem com... O Conglano tem esse senso de querer ter as coisas no ponto. Querendo ou não querendo, é o facto. O Conglano é vaidoso por natureza. Se você vender uma peça de 10, 15 mil quadros, vamos dizer que o Conglano não consegue comprar uma peça de 10 mil quadros. Você está a falar de quem? Do pessoal do Kazenga? Consegue, sim, senhora. Volto a dizer-te que não é tão simples assim. É o que eu acho. Mas nós podemos deixar essa discussão para outro dia. Aliás, e vamos ter que deixar porque não temos mesmo mais como continuar a falar sobre isso no ponto. Tem muita coisa para acrescentar. Não, mas não podemos ver as coisas assim. Eu acho que tudo tem um certo tempo e já é positivo termos começado a falar e podemos continuar. Não é preciso fazer drama nenhum sobre isso. Eu sou querido dar shout-out. Tá bom? Mas o teu shout-out é um segundo. Um segundo. Então o shout-out é para o Conquistador, o maior falhado, só para dizer que isso é Handmaid, nós fizemos aqui. Estamos com uma agenda brutal. Por favor, acompanhe as nossas redes sociais, a agenda tão brutal. E não se esqueçam que dia 1 tem um show do Rio Orlando dia 1 de dezembro, na qual eu sou o produtor. É um de dezembro da hora. Isso não é bom estar a falar tanto tempo que as pessoas esquecem. Mas pronto. Mas parabéns. Olha, Edivado, obrigado. E vai ficar, de facto, a promessa para virem os três. Tá bem, queijo? Os três. Ah, eu sei porquê. É para continuar. Obrigado. Mas não vamos. Não esqueçam. Não, precisamos. Os três mesmo. Os três. Obrigada. Porque ficámos no ponto certo para dar seu ponto. Ok. Mas muito obrigado por ter vindo. Obrigada. Bom, nós vamos fazer um curto intervalo. Sabe que está no Instagram do Zap News, no Insta Story, o nosso top 5. que você ainda pôde votar para aquele que você acha que é o artista gospel mais popular. Portanto, então até já. No top 5 de hoje. Você vota, você decide. Quem é o cantor gospel mais popular de Angola? Miguel Buila. Simba Reubot. Irmã Juli Macanda. Irmã Sofia. Ou Pambila. Vote no Insta Stories do Zap News. Vote agora. Agora. O que é o cantor? O que é o cantor?